A razão pela qual eu me inscrevi ao curso da Slack é porque eu fiz uma pesquisa e achei entre as ofertas no mercado, em particular em São Paulo, a Slack tem um nome já reconhecido, tem algum diferencial. É a primeira que criou o MBA no Brasil em coaching e tive amigos pessoais que me referenciaram na Slack. E estou aqui para aprender o que significa exatamente executive coach e também para poder criar networking entre os alunos da escola. Naturalmente, eu tenho que dizer que a Slack está de parabéns pela organização e a estrutura e a escola é muito bem organizada, os cursos são bem ministrados e são todos absolutamente bem planejados. Então, a organização está de parabéns. Claro que tudo isso não seria possível se não tivesse professores de primeira linha. E neste quadro, o Sullivan se encaixa perfeitamente. É uma pessoa que tem grande capacidade de comunicação e grande capacidade de síntese. É um professor preparado que sabe motivar os alunos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí